Ae galerinha que curte o canal Ferramentas Dicas, eu sou o professor Marinho e hoje gente dando continuidade ao nosso curso de conceitos de micro-ondas, nossa aula sétima, sobre o motorzinho do prato gente, motor de oscilação, motor que faz o prato girar, esse motorzinho aqui. Vamos para as especificações técnicas, a gente dele, esse motorzinho aqui na minha região ele é de 220V a 240V, corrente alternada, ele tem uma frequência de 50 a 60 Hz, ele vem com a rotação de 4 a 6 rotações por minuto, ele tem 4 watts de potência gente, é um motorzinho de uma corrente alternada, sem polaridade. Como eu falei para vocês gente, esse motor é responsável para fazer o prato girar. Esse motorzinho ele apresenta três tipos básicos de defeitos. E vou mostrar a vocês, como testar, um bom, um aberto, coloquei o nome, e um encurto gente, para vocês aprenderem detalhadamente o passo a passo, como medir e solucionar os problemas, gente, do nosso motor de oscilação do prato de micro-ondas. Então vamos lá gente, com o nosso multímetro digital, gente, na escala de resistência ômica de 20K, deixa eu estudar para vocês verem aí gente, eu vou testar primeiro o bom para vocês verem, colocando nossas ponteiras de prova nos bornes, esse é o bom gente, para vocês verem que ele está dando uma resistência de 9.95 gente. 9.95, esse é o bom, colocando na nossa escala de 20K, resistência ômica, testando novamente o bom para vocês verem, 9.95K, está na escala de 20K gente, está dando 9.95K. Nessa tensão 220 ele dá entre 9 e 13K, dependendo do modelozinho gente, porque tem uns que vem com 5 rotações por minuto e outros que vem com 4 rotações por minuto. Eu vou testar agora um aberto gente, para vocês verem esse aberto, para vocês verem no multímetro digital, que ele não dá variação, ele não oscila, este aqui é o que está com a bobina aberta gente, vocês verem que ele não dá nada no multímetro, permanece a mesma coisa. Agora eu vou testar o encurto gente, isso aqui está em curto circuito, e vocês verem no multímetro digital, que ele vai para o infinito, zerar, vai para o infinito gente. Então, indicando um curto circuito, novamente, o bom, ele dá 9.95K, e não pode dar também para a carcaça gente, e de um borne para a carcaça, não dá continuidade gente, e o encurto vai para o infinito. Existe outra maneira gente, de a gente testar sem ser com multímetro digital na escala de 20K, eu fiz uma lampdazinha série, um testezinho série, de uma lâmpada de microondas, e vou mostrar a vocês, e coloquei um terminozinho nas pontas gente, vou mostrar a vocês como testar. Primeiro, eu vou testar o bom gente. Vou conectar a minha ponta de prova, as pontinhas de terminais, nele gente. A lâmpada não acende, e vocês verem que ele está girando gente. Vou mostrar a vocês, e a lâmpada não acende, porque a resistência dele é baixa. Vocês estão vendo que ele está funcionando. Vou testar agora o aberto gente, com a bobina aberta. Você vê que ele não gira gente. E vou testar, com a bobina encurto. Vocês verem que a lâmpada acende. Mais uma vez, o encurto se curte. A lâmpada acende. O aberto. Não acende e nem gira. Conectado gente. Nem acende e nem gira. E o bom gente, vocês verem que ele não acende a lâmpada, mas gira. Então gente. Essa é a maneira correta, de se medir. O nosso motorzinho. De oscilação do prato de micro onda gente. Faz o nosso prato girar. Nó resistência ômica no teste digital. Na escala de 20K. Testou os bornes. De 9 a 13K. Bom gente. Não deu fuga para a carcaça. Bom. Colocou na série. Não acendeu a lâmpada. Mas, girou gente. Bom. O encurto gente. No multímetro digital. Vou testar aqui mais uma vez para vocês. Verem gente. Verem gente. E fixar. O encurto. Vai para o infinito. E na nossa série. Acende. Indicando que está em curto circúdio. O aberto gente. O aberto gente. Não acende. E não oscila. Não gira o motorzinho. Então gente. Quem gostou. Dá um like. Se inscreve no canal. E faz um comentário gente. Compartilha o vídeo. É isso aí galerinha. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. A respeito. A respeito. De como testar. E os principais defeitos. Existe também. Outro tipo de defeito. Que pode acarretar gente. A bobina. Não. Está aberta. Está boa. A resistência homem que está boa. Mas. Ele não. Oscila. Não gira. O motorzinho. Defeito das engrenagens. Um defeito mecânico. Que pode acarretar. Muito difícil. Mas pode acarretar. Então você substitui para o outro gente. E resolver o problema. Então. Ou ele encurto. Ou aberto. A única opção. É substituir. Por um bom gente. Então. Quem gostou. Novamente. Dê aquele like. E compartilhe o vídeo. Escreve no canal galerinha. Fui.